O que a outrora era uma fronteira zelosamente guardada pelas autoridades dos dois países, se tenha convertido hoje num vicioso espaço de intercâmbio, colaboração e entendimento. E somos, com muita satisfação, com muito orgulho, um exemplo de uma das euroregiões com maior metabolismo na Europa. A estratégia de futuro passa, e passa exclusivamente por ter unha unidade con ese norte de Portugal e conformar unha unidade económica como ese fronte atlántico dentro do contexto da Unión Europea. Parte do noso futuro a longo prazo passa porque convirtamos esta euroregião num continuo de relações sociais, econômicas e também de colaboração política, obviamente. A força econômica da euroregião, com os seus laços históricos, linguísticos e culturais, oferecem-nos uma oportunidade que não devemos rejeitar. Mas será que desde as instituições e da cidadania estamos preparados para aceitar este desafio? Legenda Adriana Zanotto